Fala, molecada de youtuber! Quem está falando aqui é o Thiago Mendonça E hoje, rapaziada, nós estaremos fazendo o 32º episódio de PES 2018 Rumo ao estrelato! É isso mesmo! Pra quem tá curtindo, como o canal todo, está curtindo os inscritos, todos estão curtindo Tá maravilhoso, Copa do Mundo O que? Fala mal aí É hoje! Outra batalha, outra final e hoje é contra a Dinamarca Seja julho de 2018, bora pra mais uma partida Bora lá, eu não quero enrolar, só quero que você deixe o like já Deixa o like, pra mim saber que você está gostando do jogo do PES Rumo ao estrelato e da Copa do Mundo Pra mim me apressar e jogar mais e postar mais vídeos de rumo ao estrelato, beleza? Faz isso aí pro Thiagão Deixa o like aí pra me ajudar Vai tá me ajudando, vai tá ajudando você e vai tá ajudando o canal, beleza? Bora começar esse jogo aí Se inscreva-se no canal também que não é inscrito no canal Inscreva-se Para de ser mendigo aí Inscreva-se logo nesse canal É de graça Vamos abater logo essa meta aí de mil inscritos Não sei se vai bater Tô gravando tudo em um dia o vídeo aí Não sei se vai bater essa meta aí Já bateu A meta de mil inscritos Tomara que sim Bora pro vídeo Quero parar de enrolar Vamos lá Vamos lá Contra a Dinamarca Nós vamos começar como reserva Agora vamos ficar quietos E prestar bem atenção Nossa Prestar bem atenção no jogo, beleza? Quero prestar bem atenção Ver o que tá acontecendo aí Time titular Ó, o Neymar vai fazer sem travante O menininho vai fazer sem travante Roberto Firmino ficou pra fora Agora eu tô com medo Tô com medo de um Ó, o Coutinho também ficou, ó Tem vários jogadores Firmino entrar no segundo tempo e não entrar Olha O nosso time Goleiro Diegual E zagueiro Marquinhos E João Miranda Aguiar é lateral direito Alex Alexandre Do lateral esquerdo Volante Fabinho Meio Campos Rafinha E Teixeira Ponta direita William Sem travante Neymar E ponta esquerda Douglas Costa À disposição aí No ataque tem Coutinho Tem Dudu Com Thiago E Roberto Firmino O time deles também é um time forte É um time bem arrumado Goleiro Loss Do time dele Um trio Na zaga ali Andy Klayer E Cris Lateral direito Anki Lateral esquerdo Dormis Meio campo Eriksen Dela Ney E o As Como meia central E uma dupla de ataque Com Paulsen E Dolberg Beleza É isso aí Dois times fortes É um jogo Cada episódio Por isso Nós temos aí Que jogar Bem Beleza Aí O estádio Onde nós vamos jogar Essa copa do mundo Bora lá Quero parar de rolar Vamos lá Parar de caô Segue lá Alô amigo ligado no futebol Este é o estádio do Morumbi Na cidade de São Paulo Aqui quem fala é o Milton Leite E ao meu lado aqui na cabine de transmissão Está o grande comentarista Mauro Betting Enorme é o prazer de estar com você mais uma vez Milton Leite para um show de bola E mais um show de transmissão seu Senhoras e senhores respeitosamente vamos à execução do hino nacional E aí E aí E aí E aí E aí Bom tempo e o público fique... Então bora lá rapaziados e meus nacionais aí da Dinamarca e da Seleção Brasileira. Bora lá, vou ficar quietinho aqui e deixar o Milton narrar porque nós ainda estamos na reserva. Então bora lá rapaziados e meus nacionais aí da Seleção Brasileira. Então bora lá rapaziados e meus nacionais aí da Seleção Brasileira. Então bora lá rapaziados e meus nacionais aí da Seleção Brasileira. Então bora lá rapaziados e meus nacionais. Rapaziados, o Thiago entrou e eu tô nervoso. O Thiago tá com ponta direita. O Thiago tem que chamar a responsabilidade. Só ele tá jogando nesse time. Cortou o partido e bateu pra fora. Cara, ele tem 18 anos. Como ele vai levantar esse time e levar esse time toda hora? A Seleção tá besta. O Coutinho entrou agora. Tá perdendo de umas horas pra Dinamarca. Só o Thiago tem gol ainda na Seleção Brasileira. Tá mal a Seleção Brasileira. E o Thiago tem que entrar como titular. O Tite não tá vendo isso, Tite. Você não tá vendo isso, Tite. Adenur. Bora como sempre aí. O jogo inteiro. E o Milton lá e nós falamos os melhores momentos. Bora lá. Vaz. Opa. Toca lá no alto. De cabeça. Foi uma grande chance, mas o chute foi muito ruim. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Aliás, pensando bem, não quero ver não. Olha o Thiago pedindo a bolacha. Ahhhh. Vai, Coutinho. Tem que ser rápido. Já é 60 minutos de jogo. O Thiago achou o Coutinho. O Coutinho virou pro Thiago. O Coutinho cruzou uma bosta. Meu Deus, Coutinho. Toma juízo na cabeça, filhote. Thiago pôs o pé. A marcação é forte. Dominou bem o Thiago na cara do gol. A marcação tirou. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Mauro Betting com opinião geral sobre o jogo até agora. Bom, chegou a hora de começar a correr riscos, né? O empate. O juiz está marcando a falta. O SINALE 73 minutos vai, Thi. Vai, Thi. O Tch. Na cara do goooool. O Douglas Costa pegou O Thiago tá ali O Neymar tocou Meu Deus, Neymar Vira sem logo Chance boa na cara do gol Thiago partiu Matei O goleiro pegou O goleiro pegou Pega a bola, vai filho Pega Pegou ali Thiago Perigoso Perigoso Chance boa na cara do gol Partiu Vai, pressão da seleção O Neymar Partiu Thiago Que chute bosta A seleção Segurando ainda Vai Thiago Não conseguiu pegar A seleção foi horrível Final De jogo A seleção agora tem que ganhar Da Itália É Um jogo ruim Brasil zero Dinamarca um Então rapaziada O Brasil tá aí É complicado Rapaziada Que eu acho que Nós podemos ficar fora da copa Se a Dinamarca conseguir ganhar Da Coreia do Sul E o Brasil sair no empate Com a Itália Nós podemos ficar fora da copa Não jogou nada Dois jogos Na copa Ele não tá fazendo porra nenhuma Essa é a verdade E aí vai Sofrer As consequências Vamos dar raça No próximo jogo Tem que dar raça Beleza Fico chateado Com esse jogo Thiago aí Tem que ser titular No próximo jogo Vamos pular E já vamos ver aí Se nós vamos se titular Pelo menos nesse jogo Bora ver Você ficará no banco de hoje Rapaziada Eu tô satisfeito Fiz meu gol na copa Neymar Ninguém fez Ele tá teimando Em deixar Eu na reserva Então vamos ver Se no próximo episódio Os jogadores Do Brasil Tomam conta Do prejuízo Que tem Beleza Vou ficando por aqui Espero que vocês gostaram Do vídeo Quem não assistiu Os últimos 3 vídeos Eu vou colocar aí De pés FIFA E Need for Speed Beleza No final do vídeo Então faz maratona aí Assiste muitos vídeos aí Do canal Que você vai gostar bastante Isso eu tenho certeza Beleza Vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E foi Tchau 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 Tchau